Olá crianças! Tia Rejane aqui com mais uma brincadeira bem legal para vocês. Minha brincadeira de hoje vai ser peira de aranha. Para essa brincadeira vamos precisar de cordão, corda, ou barbante, ou ainda cabo de vassoura. Aqui em casa eu usei papel cratom. E vamos começar assim. Faz de conta que vocês vão ter que resgatar os brinquedos que estão presos lá na teia de aranha. E aí você vai passar ou por cima ou por baixo, pega um brinquedo de cada vez e volta e coloca aqui no cestinho, tá certo? Quero ver todo mundo fazendo, tá? Olha só ENDS com muita gente, é um sujeito, tá? E aí você vai passar, mas é o espaço possível. 5 anos 8. E esse é o filme de prática cacheda com uma sorte do que siinä., pra Ну lhear. Vamos. Agora eu vou mostrar pra vocês, o meu netzinho tem dois, fez na casa dele. Eu vou mostrar pra vocês, eu vou mostrar pra vocês, eu vou mostrar pra vocês. Muito bem crianças, essas são as nossas atividades de hoje. Agora é a vez de vocês, façam e se puderem mandem um vídeo, um classroom ou então um zap, eu quero ver, tá? Tchau!